Música Posso ver, de novo quero na TV Que o povo já se cansou De tanto céu desabar E pede ao santo daqui Que reza a julgar de Deus Mas nada pode fazer Se a chuva é, é prazer Você pra mim Negrar que tá me dando pra Tornar de te chorar Não faz assim, não vai Meu coração vai se pegar A tempestade Que reza a julgar de Deus Que reza a julgar de Deus Quem é você pra me chamar aqui Se nada acontecer com ti Foi só amor Com medo de ficar sozinho outra vez Cadê aquela outra mulher Você me parecia tão bem A chuva já passou por aqui A chuva já passou por aqui Eu mesmo tive de te chegar Quem foi que te ensinou a rezar Que santo vai brilhar de Deus Que santo vai brilhar por você 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 Agora só vai brilhar por você